Música Manifestação em Brasília utiliza vassouras para varrer a corrupção. Música 594 vassouras nas cores verde e amarela foram colocadas bem em frente ao Congresso Nacional. O protesto da ONG Rio da Paz defende o combate à corrupção e o fim do voto secreto no Congresso. As 594 vassouras correspondem à soma dos deputados federais e senadores. Polícia Federal prende 11 pessoas nos estados da região sul acusadas de participar de uma quadrilha internacional de drogas. O chefe do esquema, conhecido por Betinho, comandava as operações de dentro do presídio de Itajaí, em Santa Catarina. Segundo a polícia, a quadrilha comercializava mais de 300 quilos de cocaína por mês. Continua internada a motorista que perdeu o controle do carro e caiu no mar em Vitória, no Espírito Santo. Ivoneide de Oliveira Marinho não tem habilitação. Ela engoliu muita água e, segundo os bombeiros, por pouco não se afogou. Uma amiga dela, que estava no banco do carona, foi resgatada sem ferimentos. Um acordo assinado hoje pode evitar o fechamento do Shopping Center Norte em São Paulo, previsto para sexta-feira. O Shopping vai apresentar um projeto, a CETESB, a Companhia de Saneamento Ambiental do Estado, para eliminar os riscos de explosão por gás metano. O gás sai do subsolo do antigo lixão, onde foi construído o Center Norte. Se a Secretaria do Verde e Meio Ambiente considerar o projeto satisfatório, o centro comercial, por onde passam 80 mil pessoas por dia, deverá manter as atividades. E ainda não terminou o julgamento do segundo skinhead, acusado de matar um jovem e ferir gravemente outro em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. O primeiro a ir a júri já foi condenado, mas recorre em liberdade. Em frente ao Fórum de Mogi das Cruzes, um protesto silencioso contra qualquer intolerância. Enquanto isso, parentes das vítimas aguardavam o desfecho do julgamento. Em dezembro de 2003, Flávio Augusto Cordeiro e Cleiton da Silva Leite foram obrigados a se jogarem de um trem em movimento, depois que três jovens, que seriam skinheads, os ameaçaram. Flávio teve um braço decepado. Cleiton ficou uma semana em coma e não resistiu. Vinícius Parizato é o segundo a ser julgado. Em maio deste ano, Juliano Aparecido de Freitas foi condenado a 24 anos e meio de prisão. Juliano recorre da sentença em liberdade. E o julgamento do terceiro acusado, Danilo Gimenez Ramos, ainda não tem data marcada. Revoltado, o pai de Cleiton acredita que os causadores da morte do filho serão condenados e ficarão presos. Estão gastando dinheiro à toa com o devalgado. Está acabando com a própria família deles. Porque se eu estou sofrendo, a família deles também está sofrendo. Os pais deles não criaram eles para virar, para fazer o que eles fizeram, sem motivo algum. Acho que a única coisa que pode amenizar um pouco a nossa dor é esperar que a justiça seja feita. E está se arrastando essa justiça. É um caso antigo. É um caso antigo, como a gente falou dos recursos. É aquela velha história. A gente falou um pouco, fez uma crítica no bloco anterior ao Poder Judiciário, mas tem um movimento dentro do Poder Judiciário muito interessante de propor medidas para reduzir, primeiro, a possibilidade desses recursos muito recorrentes e basicamente usados como estratégia de protelação. E também reduzir o número de instâncias, em vez de quatro, para todos os tipos de problemas. Então, no primeiro momento, a gente mostrou algum aspecto muito corporativo. Existe um outro lado aí que eles estão contribuindo, a associação, inclusive, dos magistrados, para tentar melhorar e acelerar. É via a associação dos magistrados? Exatamente. Um dos movimentos é via a associação dos magistrados. Porque o caso mais emblemático, assim, da história recente do país é o caso do Pimenta, que foi, 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 protelou e daqui a pouco deve sair, porque ele já vai estar com a idade. Isso é uma loucura. Isso provoca uma sensação, em cada notícia dessa que passa, uma sensação de misto de impunidade com um certo descaso do Poder Judiciário, que realmente não contribui para a ordem democrática do país. Outro caso super vistoso foi o do Edmundo, o jogador, que atropelou, matou e prescreveu. E duas vezes, embriagado duas vezes, sendo uma criança de... Eu também acho que aí, do ponto de vista de cidadania, é inadmissível. É, o negócio é o seguinte, de um jeito ou de outro, Ricardo, a gente tem que ficar de olho no Judiciário. Parece que o cerco está começando a fechar. É, mas na democracia eles são centrais, absolutamente centrais. Olha, a alta do dólar no Brasil nas últimas semanas deu a impressão de que a economia do país começa a sentir os efeitos da retomada da crise internacional. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que o consumidor brasileiro já percebeu isso e não está tão otimista como antes. Analista de sistemas, Mônica, vai viajar para Portugal e Inglaterra no final do ano. Deu sorte e comprou as passagens antes da alta do dólar no Brasil. Para ter dinheiro para a viagem, decidiu comprar um pouco de moeda estrangeira a cada 15 dias. Foi um conselho do economista, ele falou assim, quem vai adquirir moeda estrangeira, então tem que comprar um pouquinho a cada vez para fazer um preço médio. Nesta agência de viagens, o aumento do dólar ainda não afetou a venda de pacotes e programas de intercâmbio. Mas os operadores estão orientando os clientes para não concentrar os gastos no cartão de crédito. O câmbio vai ser o da data do fechamento da fatura. Então se houver alguma alta até a data do fechamento da sua fatura, dependendo da data do vencimento, pode acontecer uma surpresa aí no valor em reais final a pagar. Mas não é só quem vai viajar para o exterior que está de olho no noticiário econômico. Sem saber como a crise econômica mundial poderá afetar o mercado interno, o brasileiro anda com o pé atrás. Prova disso é o índice de confiança do consumidor medido pela Fundação Getúlio Vargas, que mostra um recuo de 3,4% em setembro em comparação com agosto deste ano. Talvez não seja o melhor momento para se comprar alguma coisa importada, algum eletrônico. Talvez procurar alguma coisa mais baratinha agora e guardar o dinheiro um pouco mais para frente. Você concorda, Ricardo? Eu acho que não. Porque ele está dando uma indicação de que possivelmente o dólar vai voltar a baixar. E eu acho que não. Eu acho que tem uma somatória de dois movimentos simultâneos aí. Um é esse agravamento da crise internacional e que, na verdade, não é uma crise internacional de agora. É uma crise internacional que está se arrastando há 4, 5 anos e que está dando sinais de que a solução dela, vamos dizer, a restabilização, o reequilíbrio do sistema monetário internacional ainda tem muito a se fazer. Então, esse é um primeiro movimento do qual a gente viu agora só mais um soluço, mas certamente vai ter. E depois tem um movimento interno aqui. Teve um redirecionamento, que ficou mais evidente desde a última reunião do Copom, da estratégia da política monetária brasileira. E que, basicamente, indicou que, no médio prazo, vai tentar aproximar a taxa de juros brasileira ao padrão internacional, com claros impactos no câmbio brasileiro. Então, eu diria que a somatória desses dois movimentos, um novo soluço da crise internacional financeira que está longe de se resolver, com uma mudança da política monetária brasileira. Esses dois elementos indicam que não vai ter, talvez, esse movimento tão rápido de depreciação que a gente viu essa semana, mas certamente ele não deve voltar ao patamar que ele estava anteriormente. Agora, o que é ideal para o país? Porque, por exemplo, sobe o dólar e fala, oh, que bom para quem exporta, ruim para quem viaja. E assim vai, não é? Qual a situação ideal para o país? Não para setores, para, né? O que é que foi, na sua opinião? Esse debate, essa pergunta é... Nossa, como é antigo isso. É um debate difícil. É igual... Bom, não ia fazer uma comparação errada, mas... Os dois extremos da situação cambial são prejudiciais ao país. Ou a moeda muito desvalorizada ou a moeda muito valorizada. Os dois extremos são claramente prejudiciais. Agora, na margem, vou dizer, entre esses dois extremos, tem forte debate sobre se vale a pena manter... Os custos de manter uma moeda mais valorizada. Claramente, uma moeda mais valorizada, ele significa que a renda do país, relativa ao resto do mundo, está mais alta. Então, o seu produto de compra aumenta. Então, por exemplo, barateia insumos, barateia a compra de máquinas, etc. Com barateia também o preço para viagens, etc. É, importados. Importados. Agora, por outro lado, ele também tira a competitividade da economia, na medida em que os seus produtos ficam muito altos. Então, ele tende a ser um processo que penaliza muito a indústria e os serviços domésticos. Agora, o equilíbrio para isso é muito difícil. Então, o que é o que está nessa ponta? O que é nessa ponta? O que é o quê? 1,60 o dólar? 1,60, eu acho que existe quase um consenso de que ele é excessivamente alto para a moeda brasileira. Tem várias pessoas, vamos dizer que, diria que em torno de 2, 2,1 seria um dólar aceitável para os vários negócios do país. Mas é difícil achar qual seria esse ponto ideal. Depende de onde você está no tabuleiro, né? Aí é bom para viajar, não é? Olha, o governo de Cuba liberou a compra e venda de carros no país depois de 50 anos de proibição. A medida faz parte das cerca de 300 reformas que o governo comunista de Raul Castro vem adotando desde abril. A partir de 1º de outubro, os cubanos vão poder comprar um carro novo. Não haverá restrição de modelo, ano ou país de fabricação. Quem quiser também poderá revender seu veículo sem intervenção do Estado. Durante cinco décadas, o governo proibiu esse tipo de comércio no país. Os cubanos podiam apenas comprar modelos anteriores a 1959, ano da vitória da Revolução. O presidente americano, Barack Obama, reconheceu a mudança política, mas pediu novas ações que justifiquem o fim do embargo de meio século à Ilha Caribenha. Bom, acho que sobrou aqui uma dúvida com relação ao dólar da Aline. Então, agora, já que a gente vazou aqui, a conversa passa para a gente democratizar a informação. Essa crise que se alastra há tanto tempo, que na verdade é uma crise só, a crise hoje, como que hoje ela vem afetar o dólar? Porque o dólar estava num patamar que era considerado muito baixo, prejudicial, como você bem explicou, para toda a economia nacional, tanto exportação quanto produção industrial. Como que hoje esse fator internacional repentinamente peça sobre o dólar? Quer dizer, é uma combinação de dois fatores, mas o fator internacional, qual é o papel dele? É, vamos dizer, para explicar essa ondinha, como falou um economista outro dia, no meio de uma aremota é muito difícil explicar fisicamente uma onda, porque, no fundo, ela está dentro de um processo muito maior de vetores aí. Mas eu acho que o que ocorreu na semana passada foi um agravamento muito forte da crise grega e como isso vai afetar o euro, que, por sua vez, está refletindo uma insegurança via bancos no resto do mercado. Aí as pessoas vão e aplicam o dólar, investem no dólar. Exatamente, eles correm para o partido americano. E aí o dólar sobe porque tem mais procura. Está vendo como assim? É isso, né? Eu acho. Sobre Cuba, é muito interessante essa matéria, né? É uma de várias medidas que o governo está realizando hoje, abrindo economia, possibilitando um certo desenvolvimento para um modelo capitalista de economia, com uma questão aí muito particular, né? Porque você tem uma economia que começa a abrir e um regime que politicamente continua fechado. O que lembra o pior dos casos, que é o modelo chinês, né? Um regime político fechado, com abuso de direitos humanos. Bom, tantos países abusam de direitos humanos, não é esse o diferencial. Mas um regime politicamente fechado, com uma economia caminhando para um capitalismo de livre concorrência e tudo mais, lembra muito o modelo chinês. Eu acho que um comentário muito rápido sobre isso, eu acho que a Lênia comentou, tem muita gente que pergunta quando é que vem a transição em Cuba. Já está. Já está. Ela já ocorreu. Imagina, você já pode comprar casa, você já pode comprar... Ela está sendo implementada lentamente, mas a decisão estratégica já está feita. E a Lênia tem razão. Talvez tenha até um modelo já... Inspirado no... Inspirado no... Inspirado no outro chinês. Olha, e uma informação que chegou aqui, um alerta do nosso twitter, o Jota Campos, sobre a greve dos professores da Rede Pública Estadual de Minas Gerais, que eles decidiram, no início da noite, suspender uma greve que já durava quase quatro meses. Dois professores que faziam greve de fome na Assembleia Legislativa também encerraram o protesto. A decisão foi tomada após a abertura de negociação com o governo do Estado. Obrigada, Jota Campos, você sempre ajudando a gente aqui a estar com as informações em dia. A seguir, Coreia do Sul anuncia castração química de pedófilos e os pesquisadores brasileiros procuram voluntários para testar vacina contra a AIDS.